O chuteiro, a laranja vai bater pela primeira vez, começou no Rio. Bola rolando, bota fogo e vitória, 5 segundos de jogo, 0 a 0, Oscar. Em Goiânia, o Juiz faz sinal da cruz, tudo pronto, esquica o braço, apita o árbitro. Começa o jogo em Goiânia. O Milvê com a equipe esportiva da CBN. Ao direito, a muda pela direita, volta para Rony, Rony domina, traga o sete, o goleiro lá pela ponta para Tubarão, Tubarão volta para o campo de defesa para Martins. Martins domina exatamente na metade do campo, outra vez para Raul direito. Lá pela ponta direita, a liga de fundo, o Atlético Renan se vai para o ataque, marcado pelo primeiro, volta um pouco, entrega a bola para Rony, Rony mais atrás. Tubarão domina ali pela direita, recua para o zagueiro Martins, vem para o dominar no campo de defesa. Muito equilibrado o jogo, de muita marcação e muito intermediário a partida. Lá vem o Palmeiras e o Stefan tocou no comando, Venga! Pro gol! Palmeiras! Olha o gol! Isso é que é futebol! Do Palmeiras! Palmeiras! Rafael! Rafael! Rafael, Venga! Gol no Rio! Estêndon faz a jogada pela direita, faz a pinta, puxa pela Venga, vai para a área, toca para trás para Venga com liberdade, perto da marca do pênalti com a Calhachinha, rola para o fundo do gol! Gol no Rio! Alejandro marca para a vitória, 20 primeiro tempo, 0 Botafogo, 1 vitória, Oscar! Em Goiânia! Palmeiras! Abre o placar do jogo, aqui na marca dos 20 minutos do primeiro tempo, gol no Palmeiras! Sai na frente o verde, Venga! A Calhachinha precisa, bola rasteira no canto, agora no placar da CBN! Palmeiras! Palmeiras, 1! Atlético Goiânia, 0! Tempo e placar do Rio, 20 minutos, primeiro tempo, Botafogo 0, vitória 1! O detalhe do gol do Palmeiras, Bruno! Jogada do Estevam, pelo lado direito que não desistiu da jogada, e mesmo sob forte marcação de três jogadores do Atlético, ele conseguiu rolar para o Rafael Veiga, o Rafael Veiga só escolheu o canto e bateu tirando do goleirão! Está aberto o placar com esse gol, falta apenas um para o Rafael Veiga, igualar a temporada mais goleadora dele no verdão! Ele chega a 20 na temporada, o Palmeiras é o novo líder, Oscar! Lacar, de 1 a 0 para o Palmeiras, lá vem o Palmeiras no ataque, Veiga domina a perna, Venga João, rolou pela esquerda para Rony, vem na frente para cortar Martins, lateral para o Palmeiras, lá pela esquerda no ataque, 21 e 20, primeiro tempo, Futebol Globo, CBN, tem jogo!